E aí galera ligada no canal Olho no Olho, tudo beleza? Com mais um vídeo hoje aí pra vocês, quero falar um pouquinho sobre a nova linha, a reformulação que é a Elf, Elf que é uma empresa da Total Lubrificantes, muita gente já conhece, quem não conhece fica sabendo agora, que a Elf é fabricada pela Total Lubrificantes. Ela fez uma reformulação, isso foi previsto, saiu desde maio, só que agora que está chegando no mercado, você que usa o lubrificante da marca Elf, não se estranhe ao deparar produtos com novos nomes e novos rótulos. Ela reformulou, ela padronizou o nome dos seus produtos, todos eles passaram a ter o nome Evolution, Elf, Evolution e as suas características de viscosidade e classificação. Anteriormente eles tinham nomes diferentes, cada linha tinha um nome, a linha semisintética era um nome, sintética era outro, mineral era outro nome. Então eles definiram, seguir o padrão da matriz internacional dela e padronizar o nome, assim como ocorreu na linha da Total, Total Quartz. Isso também aconteceu com a Total e agora eles estão fazendo isso com a Elf aqui no Brasil. Esse é só um exemplo para vocês estarem visualizando, esse aqui é um 2050SJ, onde ela reformulou o rótulo e também essa nomenclatura. Então se você que utiliza um produto, gosta de utilizar produtos da marca Elf, não se estranhe ao encontrar um produto, uma embalagem nova, uma nova roupagem, vamos dizer assim, mas eles atendem as mesmas características do produto anterior. Pode ser utilizado na reposição ou até mesmo na troca, se caso tiver dois produtos de embalagens diferentes. Não foram alterados as composições desses produtos, ok? Vou até deixar para vocês aí acessarem lá no meu blog, quando está lá a carta da Total, informando essa nova mudança dela, que ocorreu em maio, mas esse produto está chegando no nosso mercado aí, no mercado consumidor, apenas agora em agosto, beleza? Acompanhe nossos vídeos aí e até a próxima, galera! Acompanhe nossos vídeos! Acompanhe nossos vídeos!